Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 20. Vocês viram aí que o vídeo anterior ficou meio grandinho, né? Aconteceu muitas coisas e eu tô de volta aqui com vocês, dessa vez mais preparado e mais forte também, né? Acabei tirando um tempinho pra farmar mais um pouco no jogo, melhorei um pouco as armas dos personagens, né pessoal? E deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Eu tô usando um traje aqui que anula o envenenamento, o resfriado e a queimadura. Esse traje vocês podem obter ele bem aqui, ó. Os inimigos aqui vão estar em torno de level 25, eu meio que fui dar uma explorada na cidade, acabei parando ali, aí eu derrotei alguns ali, tem uns containers no meio e tem um baú escondido lá no fundo com alguns inimigos também. Aí tem um inimigo lá que ele é vermelho com uma coroa, né? Ou seja, ele é um mini-boss, vocês derrotem também pra pegar XP e no baú vai ter essa roupa, né, que eu coloquei no Ichiban. Cabeça, corpo e pernas, né? Então seria a roupa de corpo aqui, obviamente, aqui, ó. Então é muito boa e eu recomendo vocês irem lá pegar. Aproveitei, mexi um pouco aqui também na arma do Adat, né? Deixei ela um pouquinho mais forte do que ela já tava, coloquei ali uma marca de selo de raio pra ter mais chance de pegar golpe elétrico nos inimigos quando ele usar algum ataque comum. Então vai ser muito bom, não só pra atordoar também, já que um efeito especial da arma dele é atordoar. Beleza, gente? Então agora eu vou seguindo aqui, nosso objetivo é ir ali na Palecana, né? Ver se o cara tá por lá e tentar descobrir alguma coisa também. O tal do Bryson, né? Ele... Nossa, quem diria que aquele véio lá, né? Seria tão relevante assim, o Buda, velho. O cara é praticamente o Buda aqui. Enfim, se vocês gostarem, peço pra deixar o like pra ajudar e compartilhar isso se possível, beleza? Então vamos seguindo aqui. Ah, e uma última coisa que eu não posso esquecer. Deixa eu ver onde é que eu olho isso aqui. Pera aí. Então é habilidade, grupo, vínculos... Uma coisa, gente. Eu peguei e eu fiz uma missão secundária aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela pra vocês. Histórias secundárias. Cadê, cadê, cadê? Aqui pra baixo, eu acho. Aqui, ó. Saindo da concha. Aí, ó. A Olivia agora tem uma casa nova. Eu fico feliz de ver ela junto da Nancy. Eu ia fazer em vídeo, mas ela é meio grandinha. Então eu decidi fazer em off. Ah, então agora eu tenho a Summon da Nancy e da Olivia, né? Que elas atacam todos os inimigos e envenena também. A Nancy no Yakuza 7, pra quem não se lembra, ela envenenava todo mundo também. Só que a parada aqui é o seguinte. Essa daqui é uma das melhores kills do jogo. Liberei pra poder invocar, né? A Summons, né? Pra ser mais exato. Só que é 5 milhões pra chamar. Então só compensa você invocar se tiver muito dinheiro. Porque realmente é uma Summon de luxo. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. O que vai rolar. Talvez você tenha conhecido o que vai rolar. Sim. Muito bem. E aí, você tem que ver ela. E aí, você tem que ver o que vai rolar. Você tem que ver o que vai rolar. Tem que vergonha, o que vai rolar. Mas, o que vai rolar, que vai rolar. Não é, né? Vamos lá. Logo no orfanato, mano? Vamos ver. E os filhos e os reis de Nele, em todo o seu rosto, castam grídeo em os fogos de fogo. Ah, Plyce? Você não disse que ia voltar para o rosto? Você ainda estava aqui. Bem-vindo, Kasega. Bem-vindo, Kasega. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você quiser, eu vou me perguntar. Até que o que é isso? O que é isso? Você... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles me preocupam, pai, Brice. Me preocupa, meu filho. Não pode me preocupar com a Hakuadoria. O que é isso? 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 Heretics, comece! É, a treta vai comer solta agora, hein, galera. Bora. Aliança Barracuda Ganze. Tá, foi bom farmar mais uma vez, né? Me preveni. Fiz a escolha certa. Eu vou primeiro bater com... Essa cadeira. Isso. Tome. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer agora aqui. Ele é sonora boa, como sempre. E pra fogo, eles são fracos? Não, ele tem resistência a fogo. Ah, pra Lava Jato ele... Ah, vai Lava Jato, então. Bora. Errei, mas deu certo ainda assim. Não tem problema não. Toma, chutão. Tem sangueiro e revime um aliado, tá? Porque é pra ult nos casas. Vem acá. Isso. Quase foi dois num golpe só. Ah, eles atacam duas vezes. Beleza. E aí, errei. Ah, é droga. Isso. Isso. Tem K. Aí, morreu. O Adachi não tem nenhuma habilidade especial ainda comigo aqui. Fiz uns eventos de companhia de copo lá no bar também, né? Pra dar uma melhorada aqui também. Mas com o Adachi eu não fiz ainda, que não deu pra fazer. Tá, peraí. Tem a K. Isso. De trás foi pego também. Vem cá, meu amigo. Aqui, ó. A Nancy, galera. Nancy e Olivia. Aumenta o dano causal dos inimigos em cerca de 1.500. Mas não vale a pena gastar. 5 milhões, cara. Se não me engano, é 5 milhões ou é 5 mil? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é 5 mil e eu tô moscando aqui. Cara, deixa eu ver. Eu acho que eu falei errado. Era 5 milhões. Eu li errado ali na hora. Não, é 5 milhões mesmo. Meu Deus. Eu gastei, né? Até pulei a animação. Olha que roubo, cara. Matou quase todo mundo, velho. Eu pensei que eu tava louco, mas não. É 5 milhões mesmo, né? Bom, eu vou só voltar no save rapidinho e eu já volto aqui pra luta, tá? Pela porrice minha. Um instante aqui. Opa, galera. Beleza. Tô de volta aqui. Eu nunca fui muito bom com números, né? Matemática e tudo. Então, não me surpreenda nem. Eu só queria ter a certeza mesmo pra ver se eu não tava falando bosta. E sim, é 5 milhões, né? Fiz lá a secundária e tudo. Ela é demorada até. Mas, infelizmente, pra quem não tem muita grana, não compensa usar. Vamos... Vem cá. Continuar derrotando os caras aqui agora. Só não continuei que eu não tava afim de ficar sem grana e ter que farmar de novo lá na dungeon, né? É melhor ficar com o que eu tô mesmo e só ir usar a necessidade realmente no meio do jogo, velho. É uma situação bem crítica. Tome. Quer dizer que eu invoquei o tiozinho dos lanchos ali também, ó. O Charlie, ele tá ali. Vamos ver quem que eu pego aqui. Vem esse aqui. Zelote de Palekana. Pronto. O cara é fraco contra o Lava Jato, cara. Muito bom, velho. Você vem aqui, Barracuda. Aí. E vai acertar todo mundo. E isso, ainda recupera a vida da gente. Puxa, processão de vida? Vixi. Droga. Entendi. Vem cá, meu amigo. Entendeu? Quebra a defesa. Isso. Droga. Cadê aqui? Tá, o quebra-queixo também serve. Vai. Pronto. Vamos aí. O tiozinho da bicicleta vai acertar esse daí, então. Não preciso me preocupar. O problema é que esse maluco aqui, ele vai defender. Se eu fazer o mega golpe, ele vai defender também. Nossa, pior que não tem muito que eu posso fazer, velho. Ah, só pra não perder o turno, eu vou bater no outro cara aqui, então, vai. Pronto. Agora ele morre quando o tiozinho da bike bater. Pronto, derrotado. Pronto. Pronto. Vamos ver se eu posso quebrar a defesa. Opa. Bom, não vou usar o especial com ela, porque serve mais pra quando tá um monte de inimigo. Mas como eu já matei todos eles e só ficou os dois, vou usar o golpe normal mesmo. Aí, pronto. É, não tirou, mas não tirou tanto porque eu pensei que ia atirar, tô suave, velho. Vem cá. Vem cá. Tome. Vamos bater nesse aqui, que tá com mais vida. Vai. Isso. Agora no outro aqui. Tome. 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 Tome Zawa, lava jato. Tome. Tome. Quase matei, velho. Tome. 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 Quase morre. Vai morrer pra ela, então. Isso foi tranquilo. Preparado, com equipamento bom e com XP necessário, ninguém sofre. Ainda todo mundo foi pro 29, olha que maravilha. Quer dizer, todo mundo não, né? O Tomizawa e o Adachi, mas o Ichiban quase vai pro 30 e a Chitosa também. Ainda ganhei mais grana. Maravilha. Tem rank, ó. Giga Golpe. Feari la Pirouette. Banho de combustível. Isso aqui é bom, véi. Beyond the Streeter. Não é? Não. É isso aí. Você estava na proposta de utilizar. Sim. Para receber uma bebida para alas produtos de comida para alas. Eu queria que você tenha gostado de fazer isso, então eu queria que você tenha gostado de fazer isso. Eu queria que você tenha gostado de fazer isso, mas eu também achei que você tenha gostado. Então, você vai voltar para o seu poder? Sim. Cássuga, você não pode acreditar em mim, não acreditar em mim. O que é isso? Eu acho que é isso mesmo. 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 Eu acho que tem coisas diferentes. O que é isso? 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 Eu não tenho certeza de que você não pode ir para a casa. Se você quiser ir para a casa, eu vou ir. Eu quero ir para a casa. Eu também te ensinou o que eu aprendi. Eu ainda não tenho a minha confiança. Eu não tenho que fazer uma comida para as crianças. Eu não tenho que viver em este lugar. Eu acho que é o último de uma arma do mundo. Eu acho que você não pode fazer isso antes de vocês. Então, se você quiser fazer isso, você pode enviar a casa? O que é isso? Tchau, tchau. E, plim, caminhos separados. É, galera, revelações do Bryce, né? Ele é muito mais, como eu posso dizer, diabólico, né? Do que aparenta. Caramba, ele faz controle mental para as pessoas até se sacrificarem por ele, né? O cara é doentinho e, tipo, ele é velho, mano. Mano, o que esse cara faz aí? Como eu disse, o maluco é o Buda, praticamente, porque ele já é velhão, mas, aparentemente, ele tem uma força monstruosa também, né? Fora o tanto de soldados, vamos dizer assim. Enfim, deixa eu ver aqui. Tá, tá com 25 minutos. Eu vou seguir só mais um pouquinho aqui para me encerrar aqui a parte 20, tá bom? Eu nem vou salvar aqui. Vamos lá. E aí Kiryu-san 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe Desculpe Sim Será que você está chegando ao meu lado Você estava sempre procurando? Não é Então, o que foi para ir para a Japão? Eu acho que você não pode ser capazes de fazer o poder Não sei se não me engano, mas eu não sei se saber sobre o palacanã. Não tem que vergonha. Na internet, você pode saber que você está fazendo o que você está fazendo. Você não pode fazer isso para você. Mas, você não vai se relaxar. Não é necessário, Namba. Você não vai falar sobre isso? Você... Você... Eu me enviastei. Não é? Eu sou o que você pode me enviar. Se você não me enviar, eu vou me enviar. Eu não sei se você não me enviar. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha É verdade... Comizuru Sim, eu sou de Sonshi, você lembrou? Agora eu sou o personagem do Manpim-Rumam. Eu sou a pessoa que está com você. Eu sou uma pessoa que está morta em todos os outros. Eu acho que não tem muita gente aqui. Por isso... Eu acho que não se preocupa com a gente. Por que você está aqui? Eu fiz uma ajuda de uma pessoa que te ensinou. Além disso... E aí Eu não posso recomendar-se como um médico, mas... Se o que você tem, você não tem que chegar em casa. Entendi. O que é que você acha que você não quer dizer? tá na 自然と周りに人が集まってくるのは あの愛嬌のせいか 愛嬌ねー まあ言えてる それがいつの不思議なところだ 見てるうちに 何か力になってやりていと思わせられる 言いたかねーが それがあいつの人徳ってやつなのかもな それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな どうした 俺の顔に何かついてるか なあキリウさん あんた一番好きな食べ物ってなんだ なんだ急に 言い方を変えようか 今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる 最後の晩餐ってやつ おい どうしたんだよその日 今のキリウさんにそんな話 別に構わねーよ けど なんだろうな じゃあ 死ぬ前に食いてえもんか やっぱりね 普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ どういうことだ あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる 常に誰かのために生きてきたね 兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな え そうなんすか 無実で親殺しの汚名を着てたんだ で その懲役中に消えた沢村由美を追い その娘である沢村遥の成長を見届け ここ何年かは 彼女たちのために自分の死まで偽装している だが 本当の死が間近い 最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ 言ってることはよくわかるぜ ソンキー その通りだ 俺もそう思うんだけどよ ああ なんであんたが 俺にそんな気を回すんだ コミジルの人間も似たところがあってね かつて我々は人言派に忠誠を誓い 生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた その呪縛を逃れたはずのこの地でも なかなか自分の人生を取り戻すことはできない その通りだ 俺もそう思うんだけどよ ああ なんであんたが 俺にそんな気を回すんだ コミジルの人間も似たところがあってね かつて我々は人言派に忠誠を誓い 生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた その呪縛を逃れたはずのこの地でも なかなか自分の人生を取り戻すことはできない 結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ 彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ あんたは俺のボスじゃない ああ だがここは私の街だ 道島の龍に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い ああ ずいぶんね言われようだな そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は そこまでじゃないんですかね けどここは使命として休む 気晴らしするってのはどうです たぶん孫子はそう言ってえわけだろ まあそんなところだね 気晴らしって何をしろってんだ じゃあ あんたなら何をする ん?私か? なんだよ はは いざ自分が言われたら何すりゃいいか分からねってか いや そうだな 私はよくバッティングセンターで気晴らしをする 無心で球を打つんだ 大抵は半純儀に生意気な口を叩かれたとき ああ またそういうアクティブな奴はちょっとまずいな 今のキリュウさんはとにかく安静にしねえと よーしてくれ 俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ なあな その言葉を証明してもらわないとね ん? 行こうじゃないか今すぐに この街にはいくらでもお楽しみがある だがまずは一発バットでカットバスといいケーキづけになるな マジか はぁ よーしわかった 俺もソンキに乗りますよ 街に出ましょうやキリュウさん どうせ横になって休み気もないんでしょ はぁ たくまいったなぁ まだマッコリが残ってるじゃねえか 伝説の極道がケチなこと言うな 飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる 何年も組織のトップなんてやると たまには対等に口利いてくれる相手が欲しくなるんでね それにあんただって ナンバと二人じゃすぐに息が詰まるぞ 確かに言えてるな はぁ あんた そりゃないでしょうよ つべこべ言わず私も仲間にいれるんだな ふん この街にいる限り異論は認めん 5 5 0 1 11 8 1 1 1 3 2 8 7 1 2 8 1 8 6 2 1 2 1 2 1 2 Deixa eu ver aqui... Ah, o dinheiro ele tá com 850 mil, tá? O dinheiro do Itiban fica com o Itiban. Tributos. Tá, ó. Kazuma, Namba e a Siong Hui, né? Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Mas eu lembro dela. Ela é uma personagem bem importante no Yakuza 7, né? O pessoal que jogou vai se lembrar, obviamente. Uma coisa aqui. Negócio do Itiban, deixa eu ver do Kazuma. Vou voltar. Tem equipe, Dragões 9, tá. Nível 32. 3. Tá, nível 28. Tá, ele tava nível 32 de vínculo. Tá, mas ele tá rank 19, Namba também. E ela também. É. Deixa eu ver onde tem que ir aqui. Tá, aqui dá pra se recuperar na casa do Itiban se precisar. Ó, já tem inimigo forte ali que eu posso derrotar quando eu não tiver gravando a história, né? Deixa eu só descer aqui rapidinho. Tá, né? É o momento que você está fazendo. É o momento que você está fazendo. Não é que você se preocupa. Você está em qualquer lugar. Você está em qualquer lugar. É, então você vai dar dinheiro. O que você está fazendo? É bom, vamos. Vamos lá. É isso aí. O que é isso? Cara, o maluco vai tentar roubar o dragão de Dojima, o Namba, beleza que o Namba não tem cara de... Opa, aí, ó. O que é isso? O que é isso, Kiryu? O que é isso? Não, não. O que é isso? 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 Qual é isso? O que é isso? Foi isso. Mano, como eu ia falando, os caras vai tentar roubar o dragão de dor. Eu vou 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 tentar roubar o dragão, né? Você está bem? Obrigado. Obrigado. Por causa, eu me ajudou. Eu acho que... Eu não me ajudou. Não é isso. É verdade. Por causa de vocês, eu também vi o que eu assisti. Eu também vi o que você viu. Sim. Eu também não sabia que isso que você sentia a falar. Mas... De repente, os seus amigos são uma fonte. Essa é a imagem do mundo. Esse é o que é o que você vê. Não é? Kiryu. O que é que é que você vê? É o que é que você vê? Devido à influência de Ichiban, os inimigos em combate também terão uma aparência diferente para Kiryu. É, faz sentido, tá? Faz muito sentido, caramba, que da hora, velho. Uma garagem aqui perto, chamada Oficina Romance. A gente costuma vir lá para dar um trato nas armas, quer conferir? A garota que cuida do local é super competente, ainda mais considerando que essa parte da cidade é uma terra sem li. Caramba, então a mecânica do set está de volta aqui, mano, que da hora, velho. Tá me alfinetando de novo? Não sou o responsável por cada quarteirão de Jincho. Além disso, a sua oficina é... Esquece, você vai ver. Ah. Pra mim tá ótimo, eu sempre achei que lugares assim valem a pena. Engrenagem da Julie, Japão. Ah, então, peraí. Não é o mesmo... Tá escrito da Julie? Bom, depois eu vejo isso. Galera, vou terminando esse vídeo por aqui, tá? Que já deu bastante tempo, quase uma hora, né? Passou até mais do que eu tava esperando até. Esse comecinho aqui teve bastante coisa, bastante conversa importante, por sinal. E agora estamos jogando com o Kazuma, grande dragão de Dojima. Ah, examinar, deixa eu ver. Ah tá, dá pra escutar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanha até aqui, beleza? E fiquem ligados aí nos próximos vídeos, né? Já estamos no capítulo 8 aqui. E eu não acho que falta muito assim pra acabar. Porque se eu me lembro bem, eu vi na internet, parece que são 13 capítulos, né? Foi antes de sair o jogo até. Opa, que é isso? Ah tá. Enfim, a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.